Fala galera, hoje eu vou jogar todas as novidades do Clash Royale pra vocês E é claro, hoje vai ter 3 Gift Cards, saiba como, neste vídeo aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, hoje é um dia bacana, hein? Hoje é um dia muito legal pra vocês E ó, tem isso aqui galera, tem muito Gift Card pra vocês, manos E é o seguinte, pra vocês poderem participar, saiba que neste momento eu estou em live, lá na The Live O link tá aqui na descrição, o primeiro link da descrição é o link da The Live E hoje eu vou dar 3 Gift Cards, então eu assisto o vídeo aqui e daqui meia horinha eu vou dar o primeiro Gift Card pra vocês, beleza? Hoje nós temos aí ó, Gift Cardzão na massa pra vocês comprarem aí o seu Pass Royale ou o seu Pro Pass, o que você preferir, beleza? Então é isso, estamos ao vivo, tem Gift Card, link na descrição E aí sim rapaziada, já estamos aqui dentro do Clash Royale, manos E é o seguinte, a primeira coisa que vocês têm que fazer é vir aqui na loja, manos E colocar aqui no link, no insira o seu código do apoiador Clicar aqui e colocar Bruno Clash Não esquece de renovar a cada 7 dias pra você apoiar o canal Bruno Clash sem pagar nada mais por isso, beleza? É isso, com isso daqui você ganha e tem possibilidade de ganhar também Gift Cards lá no meu Instagram que também tem sorteio Bora lá então, hoje nós vamos fazer algumas zoeiras Tá vendo esse deck? Imagina um deck desse mano Que deck maluco né rapaziada, deck maluco Mas nós vamos usar hoje ele galera Mas antes de tudo, nós vamos vir aqui e coletar a recompensa que a gente ganhou no nosso caminho do Pass Royale né Então, coletar aqui a skin do Coco, a skin do Coco com as Meloncias Top demais, skin da Torre, eu achei lindo esse skin Vamos testar com vocês também Já vou colocar aqui ó, já vou... Ah não, é aqui em cima, tô ficando louco Já vou ativar aqui a skin da Torre, muito top, tá aqui ativadaça Com esse deck nós vamos jogar Vamos antes abrir aqui os baús Tem muita carta que a gente precisa ainda Tá bom, vou abrir cartas que eu preciso aqui, tá de boas Vamos pular os raios, tranquilão Beleza, vamos pegar aqui mais as recompensas Tem mais baúsão pra gente Vamos ver o que a gente consegue Já cartas mais importantes pra gente também Não preciso trocar nenhuma, todas eu preciso Então tá top, hein Desgatar aqui também Vamos ver o que vai aparecer agora sim A gente pode trocar aqui Pra ver se a gente pega aquelas cartas novas Será que vem alguma carta nova, meu amigo? Veio, chegou ali, vamos tentar trocar essa daqui pra ver se vem Não, veio também, tranquilo Tá de boas, vamos abrir esse outro aqui, esse outro baúsão Hum, cartas boas aí, cartas boas Vamos fazer o seguinte, vamos tentar trocar aqui, ó Ah, vou tentar trocar isso aqui agora Vamos ver se a gente consegue ali a encomenda, né Encomenda não veio Tá bom, não tem problema não Agora aqui é só carta Opa, cartas, cartas boas Cartas boas Vamos ver se a gente consegue trocar aqui uma carta Beleza, por enquanto Beleza, tá bom, não tem problema E aqui mais uma Mais um baúsão pra gente Topster da balada Vamos ver se a gente consegue alguma coisa diferenciada Tenta trocar aqui alguma coisa Ver se a gente pega a encomenda também E... Não deu sorte, não deu sorte Vamos aqui pra recompensa em ouro Mais um baúzão Os últimos baús então Pra gente poder partir pro jogo Porque aí o bicho vai pegar, hein Bora lá, vamos tentar trocar aqui, ó Pra ver se chega alguma coisa que a gente precisa Por enquanto, não Tá tranquilo Mais um baúzão pra gente Vamos ver o que vai aparecer Tem aqui a possibilidade de trocar essa carta comum, hein Nada ainda Por enquanto nada Vamos ver se a gente dá sorte Nada E agora o último baú Do dia, do dia Vamos então abrir aqui o último baú Vamos pular, tá tranquilo E agora chegou o momento, hein Deixa eu abrir aqui também Coletar a recompensa Tá tranquilo E GG Então agora é o seguinte A gente vai jogar com este deck maluco E eu vou mostrar pra vocês que ele funciona Aqui, no desafio do espírito curador do Clash Royale Eu já venci aqui sete partidas Perdi uma E agora vamos tentar a oitava pra ganhar esse baú lendário Beleza? Então, bora lá, partiu Vamos lá É isso, bora lá então Pegamos aqui um turco Se dei Se dei Se dei Vamos ver se a gente consegue fazer aqui pressão e chegar junto Já colocamos ali nosso amigo golem de vestido ali por trás Já tá chegando esse parte Será que é o mesmo deck? O que será que é, hein Vamos botar aqui nosso dragão elétrico por trás aqui também Botar a pressão pra cima, né Vamos ver o que vai acontecer, né Já vai subindo ali a minha curadora guerreira um pouco mais de trás Tá tranquilão E a gente vai tentar fazer pressão aí Pra poder causar um pouco ali Hum, ele juntou Ele foi esperto ali Foi esperto Mas agora ele vai tomar ali, né Agora ele vai tomar E acho que pode dar bom pra gente ali Pelo menos a passada ali Vamos ver se vai dar bom Já pode dar o dano ali Pode dar o dano Uh, não tá pegando no clone Não tá pegando no clone Vamos ver de flechas ali Vamos ver de flechas Boa Tá beleza, tá beleza Vamos colocar aqui agora essa daqui Porque ele vai curar, né Ele curou a Spark Que é a ideia do nosso deck também, né Então no momento certo a gente vai colocar a Spark zona Pra também curar ela tranquila Pra também curar ela tranquila E aí sim ela passar, né Funcionar Vamos tentar passar com o nosso golem de Nishivap Hum, ele tem Beleza, não tem problema Tá subindo ali agora Agora chegou ali pelo menos Vai dar um dano Muito bom Muito bom, muito bom, muito bom Já vou colocar meu Spark aqui atrás Ele tem clone, né Ele tem clone ali Vamos usar aqui na sua Hum, hum, acho que vai estudar Nem vai precisar, viu Vamos colocar agora o nosso plano em ação Vamos ver se vai funcionar isso daqui Vamos lá Flechas em cima de tudo Flechou ali tudo Beleza, beleza, beleza E bora ver se a gente consegue causar ali Vamos lá, vamos lá Vamos ver se a gente passa Já veio ali Ih, vai explodir ali Vai explodir ali Hum, tá beleza Tá beleza por enquanto Já vai dando dano ali Tá tranquilo Vamos colocar aqui outro Opa, opa, opa Colocar aqui outro golemzão Da massa E a gente vê ali se consegue passar com tudo, hein Vamos colocar ali a Fúria E aí já vai Fúria Ui, nossa, boa, mano Boa, mano Aí sim, hein Gostei, gostei E já quebra tudo, mano Já quebra tudo, mano Já quebrou tudo ali, beleza Vou colocar aqui na frente alguma coisa também Vou tentar segurar ali Não pode... Opa, opa Opa, opa Flecha, 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 flecha Tudo, flecha, tudo Bora, bora, bora Boa, boa, boa Boa, boa, boa Ai, tá travando ali Bateu, hein Bateu ali Acho que não vai ter o que fazer Provavelmente já cai Caiu mesmo Não tem o que fazer, realmente E agora a gente vai tentar fazer aí É segurar esse combo Aqui pra não ter problema Então Vamos lá Colocar aqui nosso Nosso amigo Príncipe das Trevas Pra dar aquela travada Vou colocar aqui Nosso roletor Beleza, beleza Tá fazendo pressão ali Não tem problema Eu vou ter que tomar cuidado Pra não Não passar coisa ali Terrestre, né Não passar terrestre Agora se clonar Complicou, hein Agora se clonar Complicou Clonou, clonou, clonou Clonou Joguei as flechas ali Agora complicou Agora complicou Meu amigo Agora complicou Porque juntou muita coisa Vamos ver se a gente consegue Escapar disso Não sei se vai dar Vamos tentar fazer a pressão aí Pra escapar E vamos ver o que vai dar, né Vamos lá Vamos ver o que vai dar Já tô tentando botar a pressão ali E aí A gente vai com tudo aqui Do outro lado também, hein Vamos ver se a gente consegue Dar pressão pra buscar ali O dono, hein Vamos ver se vai funcionar Isso daqui, hein Já vai indo ali também Já tem as flechas aqui preparadas Vamos ver como vai ser Flecha ali em cima de tudo Flechou ali tudo GG Vamos botar aqui nosso golem De M.X. ali também E aí a gente vai vendo Se vai funcionar Ou não, né Será que vai funcionar Coloquei a minha furia ali na frente Pra bater Já deu flechas também Já vai dando dano Vamos ver se vai funcionar Meu amigo Se funcionar é GG, mano E funcionou Funcionou Olha a pressão que a gente deu, galera Esse deck do cara era complicado Com esse clone Me quebrava, mano Mas ainda bem que eu tinha flechas No meu deck Deu muito bom Vocês viram, né Deu muito bom Mostrar pra vocês aqui então A gente fechando o desafio 8-1 Maravilha Pegamos o Baú lendário Vamos abrir aqui juntos E tá aqui pra gente Qual será o lendário Comenta aí Lendário 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 Já tem Cemitério Cemitério na mão Molecote Cemitério na mão Fechamos então A corrida Do espírito curador Meu mano Fechamos Top da balada Conseguimos fechar Show demais E é isso Conseguimos aí Um belo resultado Mostrando em ação Este deck aqui Um deck meio maluco Mas que funcionou Então é isso galera Não esqueçam Estou neste momento Ao vivo Lá na The Live É só clicar No primeiro link Da descrição aqui Tem gift card pra vocês Vou dar 3 gift card Pra vocês hoje lá Então Mano Vai lá E não esquece Causa lá Porque hoje vai ser doideira Muitos Mas muitos Diamantes De graça Na faixa Pra vocês Lá na The Live Então é isso Não vacila Clica no link E bora pra lá Te espero lá Tamo junto Falou e foi Ouvi dizer Que quem curte E se inscreve Se sai melhor Nas batalhas É Só boato Inscreva-se Inscreva-se